Música Agora na categoria até 60 quilos Convidamos o atleta do corner azul para subir ao ringue Ele que é da equipe boxe velha guarda Rodrigo Henrique E o seu adversário uniforme vermelho Da equipe boxe diamantina Fight Gym Adão Júnior Música E o árbitro central deste combate Eu mando Música 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 E o vencedor com o nocaute do brilhante E o vencedor com o nocaute do brilhante E o primeiro round do atleta do corner vermelho Azão Música 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 E o vencedor com o nocaute do brilhante E o vencedor com o nocaute do brilhante Música 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 Legenda por Sônia Ruberti